Se a menina não sorri, meu irmão, foi você contente Que eu sou de ser vulgada, foi feliz Conheço a emoção de um aprendiz Se a menina não quis sorrir, todo mundo Não vale pra chorar Se a menina não sorri, meu irmão, foi feliz Que eu sou de ser vulgada, foi feliz Conheça a emoção de um aprendiz, onde vou lá chamar É, só recebeu, você não percebeu Depois que a convenceu, e agora que vou lutar pra mim Então é assim, guardeira Que morrido quando fica em janela, não sei É, não bude essa dor Você não se importou Tudo que restou Me fez chorar, lembrar de mim Foi tão ruim É, só recebeu, você não percebeu É, só recebeu, você não percebeu Bora meu cavaque, escuta meu cavaque E ainda arde o que chorei É, só recebeu É, só recebeu Foi tão legal Eu não sorriso É, só recebeu É, só recebeu É, soliu É, só recebeu O cara foi feliz Foi esse aí Pra sala de mar, legal Aí é o seguinte Nesse primeiro CD da minha carreira Eu gravei um sábado que chama Amor de Maré